O que a Cambio Networks está apresentando na Firticon 2014? A Cambio Networks está apresentando a sua linha completa, rádios ponto a ponto, licenciados e não licenciados, e também os rádios ponto e multiponto. Essa é a nossa linha. Em termos de adoção de rádio, como os provedores estão expandindo a sua área de atuação, a sua infraestrutura usando rádio? E o que existe de evolução nessa tecnologia? Ok. Bom, os provedores vêm sentindo um crescimento bastante acentuado em função da demanda por dados, e isso está se refletindo em todo o mercado brasileiro. Ainda há muita gente desconectada, e a Cambio traz soluções para justamente conectar as pessoas desconectadas. É um dos nossos objetivos como fabricantes de equipamentos. e especialmente para provedores, nós temos a linha de rádios licenciados e também uma linha mais simples, ou digamos, mais voltada para o acesso tanto corporativo quanto residencial, numa faixa um pouco de preço mais competitiva, e portanto um rádio bem voltado, bem adequado para o mercado de provedores de internet. É a nossa linha EPMP. Como está a competição com a fibra? Muitos provedores estão avaliando passar fibra hoje, mas o rádio ainda é essencial para você chegar, principalmente em algumas localidades remotas. Como você está vendo isso, ou você imagina que num futuro essas duas diferentes tecnologias de rede vão coexistir? Eu acredito na coexistência, porque a fibra tem uma série de necessidades, ou seja, para você passar fibra tem uma série de exigências que muitas vezes não são possíveis. Então o rádio continua sendo uma forma fácil de ligar pontos exatamente quando não é possível se passar cabos, ou então quando os cabos, ou fibras no caso, vão ficar muito mais caras, muito mais difíceis, muito mais complexas para serem instaladas. Então eu acredito realmente na coexistência de ambas as tecnologias. Minha última pergunta é com relação à velocidade de conexão. O rádio hoje alcança a mesma velocidade que a fibra? Como está a evolução dos rádios para prover uma conexão de internet, a internet cada vez mais rápidas? Ok. Bom, para o atendimento do usuário, o rádio, os rádios estão acompanhando a demanda de capacidade sem muitos problemas, especialmente dentro dessa ideia que eu acabo de passar, de que o Brasil ainda tem muita carência nessa área. Portanto, ainda há muito espaço para crescer, o rádio vai continuar atendendo, as tecnologias estão sempre evoluindo e trazendo maiores capacidades para justamente acompanhar essa demanda de dados. Então, isso é uma coisa que é uma preocupação, que está sendo bem atendida até o momento, nenhum problema. Obviamente, os rádios não vão chegar às velocidades das fibras, acho que nem é o objetivo, e sim porque a fibra acaba se tornando o meio para levar o sinal para determinados pontos, e, desses pontos, pode-se fazer conexões sem fio, conexões wireless, para atingir os usuários. Então, mais uma vez, a coexistência vai continuar existindo.